Cantinar, verbo intransitivo. Cantinar é aproveitar a vida ao máximo, com intensidade. É relaxar, desapegar do que não te faz bem. Levar a vida numa boa, de forma leve e despreocupada. Divertir os outros e a si mesmo. Curtir, rir, sair do tédio. Cantinar é se apaixonar. É querer estar junto de quem se gosta. Se entusiasmar. Em resumo, cantinar é preciso. Cantina da Serra, beba com moderação.